Salve galera, tô com o Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar aqui para vocês como que faz para desbloquear o protocolo ativado do laboratório E liberando também o zelador, que é o vendedor que você faz trocas com ele aqui no laboratório ganhando itens Aproveita o evento, ele dá um bônus para a arma da Genesis, essa daqui é o equalizador Essa é a metralhadora aqui, beleza, deixa eu voltar para o início do vídeo Esse aqui eu gravei bem de noite já, já estava fazendo o laboratório Foi depois da live, aí eu gravei só o vídeo aqui e decidi fazer a narração em cima para vocês Então olha aí, frutinhas normais, as habilidades do level 131 do personagem Estava fazendo aqui o laboratório e olha aí as vantagens que eu estou utilizando É efeito da carne temperada, que é lado curandeiro Aumenta em 10% o dano na arma de fogo, tá galera, beleza? Peguei aqui também bem alimentado, essa opção ali, tá? Quando você não sente fome e sede aumenta o seu dano, tá? Isso na arma branca, arma de fogo, o soco aumenta o seu dano, tá? Quando você está com a fome acima, depende do nível do laboratório No meu caso aqui é acima de 90, beleza? E entre outras aí, ó, que não são tão urgentes assim Essa e o... essa do curandeiro e essa aqui para alimentado Elas são bem interessantes aí Para você poder estar ficando mais fortinho aí para o boss, tá galera? Então vamos lá e já considere também deixar aquele likezão para fortalecer E apoiar o canal aí, galera Eu estou com uma vaquinha aí para comprar o celular, o webcam, tá? Vai estar aparecendo na tela aí para você, tá galera? Só você poder, se você puder, ajudar com qualquer valor mesmo, tá? Eu já vou comprar aí, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira Eu quero que eu vejo no sábado, já vou comprar amanhã E vou parcelar, né galera? Vou ter dois meses aí para parcelar esse celular que eu vou fazer em duas vezes, né galera? Então vamos melhorar bastante aí as gameplays A câmera não vai ficar travando mais Aproveitar que está bem barato mesmo eu curtir, tá? Então se você puder apoiar aí Vai estar passando aí na descrição o LivePix E o link também do meu PIX pessoal, né galera? Beleza? O LivePix você pode estar mandando uma mensagem lá E eu vou adicionar em todos os vídeos aí, tá galera? Beleza? Nos vídeos aí aqui E quando você fizer o PIX no pessoal mesmo, né galera? O meu número aí do celular Eu vou mandar um salve para você no vídeo, tá? Beleza? Obrigado pelo apoio E olha aí, a sequência é essa, tá? Mantenha a distância dele Vocês estão vendo, ó Usa a outra arma aí um pouco mais forte Para você poder estar fazendo a eliminação dos cientistas, tá? Habilidade de corrida, galera E se liga, sempre fica aqui na parte de cima Pode ficar aqui na parte de cima para você ver Onde o canhão vai soltar o ataque dele, tá galera? Ó, e sempre se mantendo longe Não fica, não deixa ele chegar muito próximo de você Não fica postando nas paredes Mesmo esquema da arena, tá galera? Rápido, maior nível de acesso Obtido, hein galera? A sensação do momento, tá? Olha aí, tanto de itens que a gente conseguiu Normal, é a primeira vez que a gente faz a eliminação deles aí Até para você que está com dúvida aí Como que conseguir peças hidráulicas aí É matando os boss aqui do laboratório, né? Vamos lá mandar isso aqui tudo para a área VIP E agora, quando a gente faz aí a primeira eliminação do boss Aí vai liberar o protocolo ativado Vai liberar também o zelador, né? Para a gente poder estar fazendo aí Trocando as recompensas com ele, tá? Vamos descer lá agora Deixa eu adiantar o vídeo aqui Só para pular o carregamento, né? Essa parte que não é necessária Não vou estar ensinando nada, né? Beleza? Olha isso daqui, ó A gente desce Desceu Aí vem aqui no protocolo Agora o painel, ele vai estar disponível Para você poder estar ativando o protocolo E matando os zumbis aí Ganhando novas recompensas, tá? E ganhando itens aí exclusivos do setor Beleza? Agora a gente vai caçar aí Onde está o zelador Beleza? Como eu não tinha até... Era para ter trazido a machadinha, né? Galera Beleza? Mas quem tem nas mensagens aqui Uma machadinha dessa aí de ferro Vai quebrar essa barreira, tá? Uma machadinha por barreira Beleza? Aqui, ó Aquela linha que a gente tem que liberar, tá? São três, quatro São as quatro machadinhas aí, ó Tem uma ali Quatro, são cinco machadinhas Tá, galera? Tem que trazer para cá Ou você traz machadinha de pedra, né? Normal, porém Vai gastar um pouco mais aí Tá, galera? Porém pedra é tranquilo, né? Olha aí, ó Então esse setor aqui Fábrica de algas Era para ter mostrado o craft Ali só que estava procurando os zeladores, né? Olha aí Beleza? Mas eu faço vídeo separado ali das fábricas Tá vendo, ó? Aí você troca aí agora os itens com ele Esse cidadão, hein, galera? Ele só vai aparecer aqui no laboratório para você Se você fizer esse procedimento, tá? Para você que assistiu o vídeo até o final Parabéns, tá? Se provavelmente vai ter essa dúvida aí Eu vou estar esclarecendo agora Tá? Você não precisa, galera Estar fazendo eliminação de todos os boss, tá? Você precisa estar fazendo eliminação desse boss Você vai passar o primeiro setor, tá? O segundo setor tem o boss lá Você vai passar por ele, né? O do choque Aí tem o... Aí você vai passar o B1 Não precisa matar o boss B1 E vai chegar no B2 E não precisa estar matando todos os inimigos também, tá? Não precisa estar matando todos os inimigos também É só passar o corredor até chegar no boss Beleza, galera? Então é isso Espero que você tenha curtido Se ficou com alguma dúvida Deixem nos comentários aí, tá? Alguma sugestão também Entra nos grupos aí Pra você poder Tá participando aí Na galera da comunidade E mais uma vez aí Agradecendo a sua presença Que assistiu até aqui Vai embora com o likezão não? Grande abraço E... Fui! Música 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 Tchau, tchau.